Ih, vai dar merda, vai dar merda, é a Laude tentando me contratar, a Flux brigando com a Laude, é o PlayHard puxando o nariz do Nobru, o Nobru puxando o nariz do PlayHard, o Elgar pulando em cima dos dois e tentando separar a briga, é a briga, a briga porrada, dedada, cuspida, pensa que não, um tapa na minha cara, eu acordo, né, era tudo, nada mais que um sonho, Eu falei, a alegria de pau dura pouco, quando tu pensa que é realidade, tu tá sonhando, se tu pensa que uma coisa boa que tá acontecendo na tua vida, tu pensa que é de verdade, dá um tapa na tua cara que tu acorda, aí tu vê, coisas boas, ó, nesse vídeo aqui eu separei, tá, algumas técnicas de capa, né, coisas que podem ser mito ou podem ser verdade, tá, coisas que eu quero que vocês mesmos comentem, Se é verdade ou se é mito, isso que eu vou estar mostrando, várias técnicas que eu separei de outros vídeos que eu peguei, né, e separei, pra tu comentar aí, pra eu separei umas 4 a 5 técnicas, não sei se tem 5 ou 4, alguma coisa assim, tá, vocês vão dizer se realmente funciona, tá, isso que eu vou estar mostrando aqui, tá, então separei, então comenta aí, cada técnica se funciona. Tchau, tchau. 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 Mira na lateral A mira não pode ficar vermelha Senão a mira padrão ela puxa Essa técnica aí Já é mais coisada Já é um negócio mais cabuloso Não sei não, hein Comenta aí, funciona ou não funciona Normalmente tu puxa a capa fazendo o que? Puxar pra cima, né? Normal Essa sequência aqui, puxa pra cima Normal que todos os mundos fazem é isso Puxar pra cima E também tem essa técnica aqui que eu ensinei Que é puxar pra direita e puxar pra cima Puxar pra direita e puxar pra cima Só que tem essa outra técnica aqui Pede muita atenção Como assim macaco? Estou dando um giro Tu começa de cima Faz um círculo e sobe Por que? A mira padrão ela gruda, não é? E eu fazendo esse giro É o meu que corta o efeito da mira padrão Fazer um giro aqui Puxei a mira pra cima Puxei, ó, fazendo um círculo Fazendo um círculo aqui Fica vendo, faço um círculo Legal, né? Ó, grande play Garfo e outro das três pernas Mas por que que isso funciona? Se eu tô fazendo esse giro aí Simplesmente por uma coisa Tu consegue cortar O efeito da mira padrão A mira padrão, quando tu atira Ela já puxa pro peito, né? Quando eu faço isso Eu tiro a mira Só que eu tenho que deixar aquela Aquela bolinha branca ali em cima, ó Branca Não deixar ela vermelha Porque senão ela vai puxar direto pro peito Quando eu deixar ela branca Acima do peço Tu tem que deixar em cima do boneco Pra poder fazer o giro Tá vendo ali, ó? Peste esse Ó, 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 ó Aqui, ó Olha isso aqui, ó Bolinha tem que tá branca Senão puxa pro... Branca, puxei Branca Puxei Fica aí Fica quieto aí Lidonesto Fica quieto que o Shard Nils Está nos demonstrando aqui, ó Tá vendo? É por isso Ela cortou o efeito Então fazendo isso É meio que o começo Daquela técnica Que é puxar pra direita E depois subir Só que essa aqui Tu faz... Tu rotaciona Tu faz o círculo Tá vendo aqui, ó É legal, né? Já essa É a grande técnica De quem é a birobada Quem é doido A birobada usa essa técnica aí Mas... Não tô dizendo que não funciona Comenta aí Funciona ou não funciona? Do tal botão duplo Ó, céus O grande botão duplo, ó Bora lá, ó Seguinte Primeiro coisa que tu vai ter que fazer É vir aqui, ó Em configurações Controles Botão esquerdo Atirar Tu coloca esquerdo Ativado sempre, ó Coloca sempre Depois que tu fez isso Tá ali ativado Na esquerda Vai vir aqui no teu HUD Presta atenção Filho da caga dormindo Eu só vou te mostrar uma vez Tu vai pegar o botão da esquerda E vai colocar Em cima Do botão de disparo Da direita Tu vai colocar os dois Por isso que se chama Botão duplo Ó, céus Não me diga Ó, isso mesmo Ó, aqui, ó Eu tô testando assim Não sei, mano Eu fico com a dúvida E eu tô falando real Eu não tô falando Ah, é bait É pra fazer conteúdo Não, claro que é pra fazer conteúdo Né Mas Tudo que eu acho de diferente Né E eu sei que Já tem pessoas Que usam isso aí Né Pessoas espertas Algumas pessoas Muito inteligentes Né Eu também sei Que vai ter pessoas Ó, César Estar mentindo O céu Ah, tudo lá Cheira nada Pidão aé Se eu Se pra mim Eu acho que isso funciona E eu Achar Ou se não funciona Mas eu achar que funciona Eu vou usar Qual que é o problema O HUD é meu O teu HUD Tu não usa Mas no meu Eu vou usar Qual o problema Não tem problema E quem E quem também Achar Nem que seja Na coisa da tua cabeça Assim, ó Mas que tu Sinta Que talvez fique melhor Usa também Tá Eu não sei Eu tenho uma dúvida Eu tenho uma dúvida Deixa nos comentários Se tu acha que realmente Ajuda Se aumenta Mais a sensibilidade Ou se fica a mesma bosta Também Não sei Se tu acha que fica a mesma bosta Deixa nos comentários Também Mas eu não sei Eu tenho uma dúvida Eu tenho minhas dúvidas Eu acho que Aumenta sim Um pouco Tá Quando eu deixo Os dois botões Em cima do outro Né Parece que Sei Parece que sobe mais Parece que a sensibilidade Vai mais pra cima Eu não sei Tá Deixa nos comentários A própria opinião de vocês Eu quero estar sabendo Já essa do botão duplo Eu tenho minhas dúvidas Tá Eu não sei se funciona Ou se não funciona Tá Às vezes eu sinto que funciona Às vezes que não Mas comenta isso O que que tu acha Irineu 15 metros de fio De fio 2,5 por azul 15 metros de fio vermelho Mais 15 metros Pensava que eu tava lendo o roteiro É uma encomenda aqui Pra comprar no depósito Ó Eu tô Que merda Ó Seguinte Coisas boas Tá Tô no final do vídeo Aqui É Tô no final do vídeo Eu tô meio doente Hoje Tô meio doente Tive essa ideia Também desse vídeo Que eu achei legal Um vídeo legal Coisas boas Coisas coisadas Aconteceram nesse vídeo Aqui Coisas que até ajudam Algumas pessoas Que tem dúvida Isso Naquilo Ou Quem já tem certeza Disso ou daquilo Mas também não existe Uma real verdade É Aquela coisa Se o teu Se a tua cabeça Acredita naquilo Que funciona Faz Se não acredita Não faz É isso Cada um faz O que acha que funciona É isso aí É nóis Valeu pra quem assiste aqui Coisas boas Beijo na bunda Cheiro Amo quem assiste o vídeo Até o final É nóis Valeu Esperar acabar o vídeo Acabar Nesse momento Acabou Fui